Vingadores, Ultimato 2019, é um marco na história do cinema de super-heróis. Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme é o ápice de um universo cinematográfico construído ao longo de mais de uma década pela Marvel Studios. Com uma trama épica e emocionante, Vingadores, Ultimato encerra de forma grandiosa a saga dos heróis da Marvel. O filme dá continuidade aos eventos de Vingadores, Guerra Infinita, onde o vilão Thanos obteve sucesso em seu plano de eliminar metade da vida no universo. Vingadores, Ultimato acompanha os heróis remanescentes, que estão lidando com as consequências devastadoras desse evento. Eles precisam se reunir e encontrar uma maneira de reverter as ações de Thanos e trazer de volta aqueles que foram perdidos. Além de ser uma experiência cinematográfica empolgante e Vingadores, Ultimato aborda temas profundos como amizade, sacrifício, resiliência e esperança. Os personagens são colocados à prova, enfrentando seus medos e traumas pessoais, e precisam superar suas diferenças para unir forças em prol de um bem maior. O filme também apresenta uma jornada de redenção e crescimento para diversos personagens, que enfrentam dilemas morais e aprendem importantes lições ao longo da trama. O arco narrativo dos Vingadores é construído de forma meticulosa, explorando as motivações e os sentimentos de cada um dos heróis, o que resulta em momentos emocionantes e catárticos para os espectadores. Vingadores, Ultimato é uma verdadeira celebração do universo Marvel, reunindo diversos personagens icônicos em uma batalha épica. A ação é intensa e visualmente impressionante, com cenas de combate coreografadas de forma magistral. A direção dos irmãos Russo e os efeitos visuais de alta qualidade elevam o filme a um patamar de excelência. Além disso, Vingadores, Ultimato possui um forte apelo emocional, com momentos que emocionam e arrancam lágrimas do público. O filme constrói uma narrativa que nos faz torcer pelos heróis e nos conectarmos emocionalmente com suas jornadas individuais. A sensação de catarse ao ver os Vingadores se reunindo e enfrentando adversidades é um dos pontos altos do filme. Vingadores, Ultimato se destaca também por sua capacidade de satisfazer os fãs mais dedicados, recompensando anos de investimento e dedicação no universo Marvel. O filme traz referências e homenagens aos filmes anteriores, criando um sentimento de nostalgia e concluindo de forma satisfatória várias histórias que foram desenvolvidas ao longo dos filmes anteriores. Em resumo, Vingadores, Ultimato 2019, é um filme que vai além das expectativas dos fãs de super-heróis. Com sua narrativa emocionante, personagens carismáticos, ação espetacular e uma conclusão épica, o filme se consagra como um dos maiores momentos do cinema de super-heróis. Vingadores, Ultimato representa o ápice de um universo cinematográfico e deixará um legado duradouro na indústria do entretenimento.